O Everton da Conceição, de 23 anos, foi preso ontem à tarde em Viana, acusado de manter a própria mulher em cárcere privado e de torturá-la. Depois de conseguir se livrar a solta do cárcere privado que ela vinha sofrendo, a vítima chegou até a delegacia especializada de atendimento de Viana, com um machucado visível no lábio inferior, decorrente de um soco que ela havia sofrido do companheiro. O Everton e a vítima têm uma filha de quatro meses, mas nada impediu este homem de trancar a esposa em casa, fazer ameaças e até agredi-la. Ela contou que desde as 11 horas da noite anterior, no caso da quarta-feira, ela vinha sendo torturada pelo companheiro, que exigia que ela confessasse uma suposta traição. De acordo com ela, a ameaça era feita mediante uma arma branca, que é uma faca, para ameaçá-la, dizendo que a mataria se ela não confessasse essa suposta traição, e em seguida tiraria a própria vida. O tempo todo a criança estava em casa e, por algumas vezes, no colo da vítima, da mãe. Ela revela que o acusado usa drogas e estaria fora de si. De acordo com o depoimento da vítima, ele havia feito uso da substância conhecida como crack, desde a noite anterior, desde as 11 horas da quarta-feira. Então ele ainda estaria sob efeito durante toda a prática desses delitos do qual ele foi autuado. A polícia militar foi acionada e, assim, o agressor passou a ser procurado na cidade. A polícia militar logrou êxito em encontrar esse cidadão Everton, já ali numa localidade, num bar onde ele tinha costume já de frequentar. E ele foi devidamente enquadrado lá, encaminhado para a delegacia de polícia, onde foram tomadas as providências cabíveis ao caso. E esta não é a primeira vez que a situação sai de controle entre o casal. Oito dias antes, a vítima acionou a polícia militar depois de ter sido ameaçada, mas ela escolheu não continuar com a denúncia. Na polícia ainda constam duas passagens de Everton, uma por tráfico em 2014 e outra por roubo em 2016. A vítima foi presa, ameaçada e agredida. Ela temeu pela própria vida e também pela do bebê. Assim decidida a dar um fim àquela situação, ela procurou a polícia. Uma atitude que a delegada Cláudia Dematê encoraja todas as mulheres vítimas de violência a tomarem. Nós não podemos silenciar as mulheres vítimas desde a primeira violência sofrida. E a violência não é só física. A violência pode ser psicológica, a violência pode ser por meio de uma ameaça, por meio de um xingamento. Ela é inadmissível. Então, a mulher vítima de violência procure a polícia, porque a polícia irá agir imediatamente. E aí